Para vocês verem aí, tem alguma coisa lá na frente. E aí, tirando foto ali selfie. Tá muito engraçado. Tão bonita que a pessoa quer tirar uma selfie aqui. Parece que você tá num lugar lindão, mas é bonito mesmo. Ah, lá tem estradas. Do lado de lá tem estrada de barro, gente. Ainda tá em obra. Só uma mostradinha para vocês aqui. Olha só. Tá vendo? Dá para ver o rio lá. Deixa eu virar aqui agora. Ó. É muito fácil. Aí do lado de lá vocês estão vendo. Eu acho que dá. Eu acho que dá para ver do lado. Tem obra ali. Vou fazer uma estrada do lado de lá. E aí? 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 gente foi aqui nessa casa aqui, foi aqui que caiu o drone, tá vendo essa casa aqui? Chegamos aqui ao final, e aqui eu vou voitar. Tem impressão que ali tem uma rua, deixa eu ver, ali não pode entrar, é fechado, é fechado. No condomínio, deixa eu ver, a implantação, a expansão do sistema de esgoto sanitário da área, tá, bom, aqui foi a pracinha que eu tava aqui, que eu perdi o drone, ah, e o vento levou, e o vento levou, bom, daqui a gente vai agora, em linha reta, ah, é, mas quando eu venho com o drone aqui, gente, aqui, estamos voltando, caramba, gente, que passeio de bicicleta hoje, hein, nessa manhã. Esse relógio aqui não tá bem, não, deixa eu ver que horas são aqui, aproximadamente. Não, não pode ser, aqui tá marcando 10 e 26, mas não é mesmo. 12 quilômetros, 700 metros. Vou perguntar a alguém que horas são por aí, ah, isso aqui eu não regulei, tá, deve estar com certeza uma hora adiantada, deve ser 9 e 37, é isso mesmo, quer ver? Se não é umas 9 e 37 agora, vou perguntar a alguém. Então, gente, voltando a falar aqui do Fimi Palmer, né, tanto esse daqui como o Pro, em termos de bateria, é 2.500 mAh. Pera, agora, a qualidade da bateria eu não sei, né, o Fimi Palmer 1, um abraço aí, ó, é o Renato Freitas, né, do canal Volt Drone. Ah, olha só onde é que eu saí, eu não brinco. É, mas tá bom, foi legal. Olha lá, onde tá a prancha de surf, dei uma volta, legal. Bom, vocês vão memorizando quando eu passar por aqui, tá vendo? Ali tem a prancha de surf. Vocês vão ver a prancha de surf ali, ó. Olha lá. Aí, aqui nós estamos voltando para a Avenida Brasil, para poder pegar a rua lá dos Correios. Caramba, eu tô dizendo o bracinho que eu fiz aqui de EVA, ficou top, gente. Ficou top. Ninguém usa mais relógio. Ninguém usa mais relógio, gente. Deixa eu mostrar do lado de lá, que eu queria mostrar. Esse pedaço aqui, em relação àquilo que eu mostrei do movimento lá, tá mais caro, gente. Lá pra lá é o lado do comércio. Caramba! Esse vídeo aqui, gente, a guia Igreja Batista aqui, ó. Eu vou botar todo, tá, gente. Na íntegra, vocês vão estar aos poucos. Vê quando quer. E se você gosta, gente, desse tipo de conteúdo. Você coloca aí, que você gosta para produzir mais. Não esqueça de dar aquele like, tá, gente. Se inscrever no canal é significante. Tá? O importante é o like. Seja like ou deslike. Vai dar no mesmo para o humorista. Óbvio. Penso eu que like seja melhor, né? Mas dizem que tanto like... Nossa, tem um trator lá enorme. Tem obra lá. Não deu pra vocês verem. Tem obra grande ali. Ah, mais uma igreja aqui. Que igreja é essa? Igreja Presbiteriana. Presbiteriana. Estamos voltando ali à Avenida Brasil. Pra poder pegar a rua ali. A Rua dos Correios. Tem só que atravessar ali pro outro lado. Por favor, qual é a versão? Dez para as dez. Obrigado. Eu coloquei bem, viu, gente. Dez para as dez. Minha mãe deve estar lá. Às vezes ela também fica direta lá, né? Deitada. Ah, gente. Sério mesmo. Peçam a Deus pra... Pra ter uma vida longa. Beleza. Mas uma vida longa com qualidade. Vou passar por ali. Pra ver se eu consigo voltar ali naquele pedacinho. Opa. Opa. Agora sim. Dez para as dez. Tá vendo como é que eu prefiro andar com a minha bicicletinha velhinha? Nesse momento é bem melhor.